O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou homenagens nesta quinta-feira a Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética que morreu na terça-feira. Em silêncio, Putin permaneceu diante do caixão do ex-dirigente soviético. O Kremlin informou que o presidente russo não vai comparecer ao funeral no sábado de Gorbachev devido a uma incompatibilidade de agendas. O porta-voz do presidente afirmou que o evento principal vai acontecer no sábado, com elementos de um funeral nacional, como por exemplo uma guarda de honra em uma cerimônia que vai contar com a ajuda do Estado. O último dirigente da União Soviética morreu na terça depois de lutar contra uma longa e grave doença. Gorbachev permaneceu no poder entre 1985 e 1991. A União Soviética chegou ao fim durante a liderança, enquanto ele tentava salvar o país com reformas democráticas e econômicas.